Ah, vamos ver, hein? É hoje que eu vou testar pra ver a potência do Redmi Note 12, saber como é que ele vai se sair em jogos. Então, bora lá! Então eu vou começar aqui com o COD e olha só como é que tá a qualidade gráfica. E dá pra colocar no muito alta aqui no Redmi Note 12 e deixar a taxa de quadros até o máximo. Mas se eu colocar no máximo, não é possível deixar no muito alto. Então eu vou deixar desse jeito aqui e vamos agora realmente começar o jogo. Esperar carregar pra gente começar a ver o teste. E bora lá! Vamos ver realmente como é que o COD vai sair aqui com o Infinix Note 12. Coloquei no jogo aqui contra todos, viu? A ação aqui vai ser realmente frenética. Quem aparecer na frente é só tomando chumbo. E ó, aqui no lado, vou colocar até um pouco, deixa aqui em cima do mapa pra ficar mais visível, né? O FPS do jogo, quanto é que está. Eu coloquei aqui o Power Monitor, que caso você queira também saber como é que ativa no seu aparelho, você dar uma olhadinha aí nos nossos vídeos de dicas e funções, que lá sim eu ensino tudo como é que faz esse procedimento, que facilita muito a vida, principalmente aqui em jogos, né? Saber como é que está ficando a qualidade. No geral, como você consegue perceber, o jogo ele fica entre 59 e 60 FPS. Acabei até de morrer aqui. E isso é bacana, porque você não vai ter então um tipo de celular que vai ficar com uma desestabilização. Ou seja, fica uma fluidez bem mais bacana, já que não precisa ter aquela queda, né, de FPS. Ele fica aí bem fixo. Poxa, 59 e 60. É legal de se falar que aqui, no caso do Redmi Note 12, nós temos a possibilidade de ter uma tela de até 120 FPS. Mas, aqui no COD, ele está se limitando apenas a 60. Por mais que eu tenha mexido nas configurações, esse é o máximo que eu consegui aqui. Então, bora para o próximo jogo. Ó, já mudei aqui para o Gage Impact e olha só a qualidade dos gráficos. Extremamente alta. Tem como jogar dessa maneira aqui no Redmi Note 12, FPS aí aparecendo para você. Então, vamos aqui entrar na ação para realmente ver como é que o jogo ele vai se comportar. Ó, tem uns inimigos bem aqui. E vamos lá, vamos ver. Vamos ver se o FPS ele vai cair, ele vai se manter. No momento está entre, né, 26, 27 FPS. Já estamos então agora aqui dentro da ação. E ele se mantém, o que é legal. Até me surpreendeu, viu? Se a gente levar em consideração que está na qualidade extremamente alta, com um celular aí de R$1.000, R$1.100, você consegue sim usufruir bastante de games, de jogos. Muito legal. Se manteve então nessa casa, está quase chegando a 30. Muito bom. Então, se você jogar aí na qualidade média, você vai ter uma fluidez absurda aqui com o Gage Impact. Então, vamos para o próximo jogo. Já aqui em Apex Legends, olha só, eu consigo deixar a qualidade gráfica em Ultra HD e a taxa de quadros, até é possível deixar no muito alto, mas se eu fizer isso, ó, volta para a qualidade normal. Então, eu vou deixar em Ultra HD com a taxa de quadros na alta, vou confirmar e vou entrar dentro do jogo. Quando chegar na ação, eu volto. Então, eu já estou aqui dentro da batalha e, olha, eu já senti uma engasgada aqui pelo jogo. Embora o FPS está chegando aí na casa do 40 praticamente, ele deu uma engasgadinha. Vamos ver que ao longo aqui da gravação, se isso acontece também. Talvez agora ele tenha, né, entrado realmente no modo acelerado e agora ficou mais fluido. Quem sabe, né? Até no momento, não deu nenhuma engasgada como ocorreu no início do jogo, que é algo muito bom. Você vê também que o FPS, ele se mantém bem entre 39 e 40. Então, você não vai ter uma queda muito brusca que acaba atrapalhando, né, na hora da jogatina. Se não ocorrer engasgada, como aconteceu para mim inicialmente, vai dar para você jogar de boa. Só você também diminuir um pouco a qualidade, que você vai ter um melhor, né, um melhor desempenho aqui no jogo. Embora 40 FPS numa qualidade Ultra HD, se mostra, né, que o Redmi Note 12 não veio para brincadeira. Veio para competir realmente com um celular de excelente custo-benefício, não somente em qualidade de tela, mas também em qualidade de processador, no seu nível, né, de processamento aqui, de desempenho, está muito bom, muito legal. Então, vamos para o próximo jogo. Aqui em Free Fire, é possível deixar os gráficos no Ultra, alta resolução em alto, alto FPS também. Então, beleza. Essas vão ser as configurações e vou começar aqui o jogo. Então, toma aqui dentro da jogatina e vamos ver como é que ele fica, ó. FPS na casa de 59,60. Muito bom. Então, a gente vai ter uma fluidez legal aqui dentro do jogo. Não está caindo, você percebe que se mantém. Mesmo dentro aqui da ação, ó, ele se mantém esses 59 a 60, que eu já conto até 60, né? Poxa, 59 a 60 é a mesma coisa de se arredondar para 60. Então, é algo muito bacana. Vamos aqui aguardar o carregamento ocorrer. Enquanto isso, já se inscreve aí no canal e venha fazer parte da família do Compra Aprovada, porque eu estou sempre aqui trazendo, ó, conteúdo de tecnologia que te ajuda a você fazer uma compra inteligente, tirar as suas dúvidas. Deixa o seu like também contribuindo com o canal. Vou ficar muito feliz com a sua ajuda para assim esse conteúdo chegar a outras pessoas que também estão em dúvida, né? Será que o Redmi Note 12, ele é bacana para a gente jogar, para ter aquela jogatina frenética? Se mostra para mim que sim, dá para jogar tranquilamente com ele, ó, o FPS aí, ó, 60, cravado, 59 a 60, algo muito bom para você ter num celular de mil reais. É muito difícil de você conseguir uma fluidez dessa, contando que nós estamos com uma qualidade gráfica muito alta. Mas, muito show, vamos para o próximo jogo. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora eu estou aqui dentro de FIFA, que vai ser um dos jogos que mais vai ficar difícil de ver aqui o FPS, né? Então eu vou falando com você ao longo aqui do jogo. E o que é legal de se dizer é que, assim, a gente consegue até mexer na qualidade gráfica dele. E será que vai se rolar já um gol? Haha, muito bom! Esse foi fácil demais. Rapaz, se você não deu like naquela hora, agora você vai ter que dar, hein? Porque, olha só, o primeiro toque, o primeiro toque que eu consegui aqui pegar na bola e o gol já saiu. Então, como eu dizia, está com 59 FPS. O que é algo muito bacana. E o jogo, ele se limita ao máximo de 60. Mesmo que você tenha um processador extremamente potente, aqui no caso do FIFA, você é limitado a essa quantidade de FPS. Coloquei a qualidade gráfica no máximo possível e assim você já consegue ver, ó, que é cravadinho. Vai dar pra você jogar aqui FIFA tranquilamente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o PES também pra você, o eFootball, né? Melhor dizendo, pra você também ver como é que fica. Vamos ver se eu consigo fazer mais um golzinho agora? Ó, vamos lá. Vamos lá. Tocar a bola aqui, tocar a bola ali. Olha só. E agora, hein? Ó, 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 ó. Ê, muito bom. Vamos para o próximo jogo. Então, estamos agora aqui dentro de eFootball pra ver como é que ele vai se sair. Já mexi nas configurações. Coloquei 60 FPS, que é o máximo, né? 60 FPS, está aparecendo bem aqui ao lado pra você. E o jogo aqui, ele tá variando entre 58 a 60 FPS. Aqui no eFootball, eu confesso que não tenho muita habilidade. Dá pra ver que já está 2 a 0, né? Mas a fluidez em si está muito boa. Pena que no jogo não está dando pra trazer uma boa jogatina. Estou passando vergonha, passando um aperto jogando aqui online. Então, deixa aí pra mim nos comentários o que você achou do Redmi Note 12. Você acha que vale a pena adquirir esse modelo? Você gostou do teste que eu acabei de fazer aqui? Deixa tudo aí pra mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião, né? E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.